Hey Rockers, vocês estão prontos para mais um episódio de Punk Toys, eu sou Ivan Desfolando, hoje não tenho boas notícias, ficamos sabendo que foi cancelado o show aqui em Brasília do Michael Graves, ex vocalista do Misfits, ainda a gente não sabe direito o que aconteceu, só temos notícias da produtora que fala que o cara fugiu do hotel, foi para o aeroporto, pegou dinheiro, sei lá o que aconteceu, mal explicado, não temos o parecer do outro lado, o cara ainda não se pronunciou para saber o que realmente aconteceu, se você sabe de alguma fofoca, de alguma notícia, de verdade, cara, dá um comentário no vídeo para a gente ficar sabendo de notícias, E sim, para vocês não ficarem muito tristes, eu vou mostrar para vocês a minha coleção de memorabilia do Misfits, yeah! Vamos começar aqui, pelos CDs, tenho esse, está vendo o autógrafo? É do Michael Graves, um show que teve aqui em Brasília com o Mark Ramon, tocavam Ramones e Misfits, tem esse, tem esse box aqui também, que é um caixão, deixa ver se consigo abrir, aqui, está aqui dentro, tem encarte, e aqui tem dois CDs duplos, muitas canções, e aqui tem um pin de ferro, fica aí guardado, então vamos aqui voltar, tem esse shot, do Misfits oficial, cara, esse bonequinho é super raro, é de uma marca de toy art chinesa, que não existe mais, chamada Red Magic, não existe mais, tem esse bobblehead aqui, do Jerry Only, esse Funko Pop Rock, do Fiend, é super raro, ele é vaulted, custa maior grana aí para você comprar, difícil, esse aqui, esse aqui da NECA, tem a versão preto e branco também, com a roupa preta, e um encarte preto, esse é um mais recente, da Super 7, que ele é do tamanho do G.I. Joe, e eles lançaram várias cores, tem umas oito cores diferentes, diferentes, e vai sair do Jerry Only também, nesse formato aí, cara, tem esse aqui, que é tipo um Falcon, super detalhado, o Jerry Only, esse do Doyle também, cara, eu não vou abrir, porque é um saco, mas, enfim, tá bom, tá bom, calma, eu vou mostrar, não empurra não, aqui é o Jerry Only, os detalhes aqui, do baixo, tem até umas cordinhas, uma roupa de pano, cara, super detalhado, é de 1999, da 21 Century Toys, e esse aí é o Doyle, cara, bem detalhado, novamente, cara, os instrumentos com cordinha e tudo mais, roupa de pano, essa musculatura tá meio exagerada, né, mas, é isso, pra finalizar, a memorabilia do Misfits, eu tenho esse pôster, que eu comprei no Abril Pro Rock, de 2011, também teve o show do DRI, do Violator, e ele já vem autografado, pelo Jerry Only, o Descadena e o Robo, e os dois tocavam no Black Flag, não sei se um dia eu vou moldurar, acho feio pra caralho essa caveira, mas tá aí, vou deixar ele enrolado por enquanto. Então é isso, amigas e amigos, essa é a minha coleção, em breve, terei coisas novas aí, e se você gostou, dá aquele joinha, se você ainda não se inscreveu, tem um botãozinho aí, se inscreve, e deixe seu comentário também, que a sua opinião é importante para o nosso serviço de atendimento ao cliente, então é isso, valeu!